Quanto que tá custando uma VHS lacrada dessa do Donkey Kong? Será que esse jogo é bom? Jurassic Park, mano, esse jogo é incrível, mano. Donkey Kong 64, será que esse jogo é legal? Um Playstation 2 branco também, ó. Quanto que tá saindo esse Xbox aqui, edição especial do Call of Duty, mano? Quanto que você quer nessa fita aqui? Hoje, final de feira, dois, depois eu vou embora, por dois mil. Dois mil reais. E olha só que jogo que é esse, ó. São seis horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. É, canalha, nós estamos nas oportunidades do amor aqui, ó. Confia. Aqui, mano, você é louco, ó. Quanto que é um arcade nesse nessa oportunidade? Fala pra gente. Calma aí que nós já vêm, então. Só pra mostrar pra galera aqui, ó. Chama um MD Play, uma Power Base. 500 conto, pai, confia, mano. E eu paguei 20 na minha, mano, na Valéria, em 2003, 2002. Quanto você falou? 20, quase? 400. 400? É, quase que eu acertei. Eu paguei 4 mil, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, a gente achou, achamos uma oportunidade aqui, ó. Você pega esse aqui pra mim? Essa... Qual? Essa VHS aqui de 20 reais que você falou? Ó, gente. Ó, essa daqui é do Donkey Kong. É uma VHS lacrada de época. Essa daqui, mano, cê é doido. Esse preço aqui, ó, ignora. Tá? Essa aqui tá em euro. Ainda tá em euro ainda. Tá lacradinha de época. Quanto que tá custando uma VHS lacrada dessa do Donkey Kong? O mesmo valor do euro, mas em real. É em real? É nada. Esse valor em euro é em real que tá custando? É isso mesmo? 450 reais, é isso? Então ela tá barata, é isso? Olha, gente, as oportunidades. Se você converter em real, aí ia dar muito mais. Gente, 450 reais, Donkey Kong aqui, VHS lacrada, mano. Eita, esse é o Brasil que eu quero. Vou até colocar ali, ó. E tem a maleta... Aí leva a maleta junto, é isso que cê falou? Não leva, não? É, por mais 1.400. Mais 1.400 leva a maleta junto e vida em perigo. E só emoção, pai. Confia. Canália, achamos aqui, ó. O Pikachu do amor. Esse aqui, ele já tá desinvocado da bokebola. Desinvocado foi foda, hein? Só foi foda. Quanto é um Pikachu desse aqui, pai? Esse aqui, pelo preço que ele vai falar, já deve vir um ano de... Quanto, cê falou? 350? Já vem com um ano, um ano de conta de luz paga, né? 350, gente. E olha só, o joguinho de Nintendo Switch. De origem duvidosa, que ninguém conhece. Da hora. O vendedor falou que esse jogo é bom. Ele tá lacrado. Geralmente, o jogo de Switch vem assim. Aí esse aqui, ó. Ele já vem diferenciado no rolê. 450 reais, mano. Será que esse jogo é bom, cara? Jogo de Nintendo Switch. Será que esse aqui é bom? É, pai. Emoções fortes, podemos sentir. O pessoal acabou de ver o vídeo aqui. É, cara. Acabei de colocar o vídeo pro pessoal, mano. Agora, olha esse aqui, mano. Se você acha que essa caixa é grande, olha esse aqui, ó. Pixel Junker Monster 2. Lacrado. Isso aqui deve ser uns 2 mil reais, mano. Meu Deus do céu, mano. Confia. Até que não. 500 reais. Não tá tão caro. Esse é diferenciado. Caixa bonita. Aqui nós temos uns action figure do Dragon Ball. Tem aqui um... Ah, e como é que é o nome dele? O Brawley? O Brawley. É o Brawley esse aqui, né? É o Brawley. Foi isso que eu disse. Opa, é, cara. Agora, esse aqui, mano. Que jogo será que é esse aqui, mano? Será que esse jogo é bom? Olha, canalha. Aqui, ó. O vendedor falou aqui que tem joguinho a partir de 80 conto. E o bagulho tá estralando de Super Nintendo. Vamos puxar um jogo aleatório aqui, ó. Que jogo que é esse aqui, ó. Achamos esse jogo aqui, ó. De origem duvidosa. Bill Lambert. Sei lá que jogo que é esse, mano. Agora, olha esse jogo aqui, ó. Esse aqui, acho que o pessoal conhece, ó. Jurassic Park, mano. Esse jogo é incrível, mano. Mano, é tudo a partir de 80 conto, ó. Vou puxar uns três aqui, ó. Esse aqui é piratinha. Battleship. Vamos colocar aqui, ó. Não vamos bagunçar, não. Mano, tem muito joguinho diferenciado, ó. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é Star Trek, pai. Esse aqui o mundo não tá preparado. Show de bola. E outra. Só pra vocês terem uma ideia. Tem duas caixinhas de Super Nintendo. E aqui tem uma caixinha de Nintendo 64, borracha. Isso é maluco, ó. Deixa eu ver que joguinho que é esse de azul aqui, ó. Esse aqui é o Hydro Thunder. Esse aqui, esse Hydro Thunder aqui, tem pra... Como é que fala? Tem pra Dreamcast. Eu joguei a versão do Dreamcast, mano. Ó, Donkey Kong 64. Será que esse jogo é legal? É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Emoções fortes podemos sentir, ó. Duas caixinhas do amor não dá pra mostrar tudo, mano. Mas é... Agora eu quero... Só pra finalizar, mano. Alguém sabe que jogo que é esse aqui, ó. Põe esse jogo aqui no comentário aí. Se alguém souber que nome... Qual que é o nome desse jogo aqui, ó. Mas conta pra vender o valor final. Porém... A chama aqui! O Xbox 360 da Feira do Rolo mais louco, pai. Olha que bagulho monstro, mano. Que edição que é essa daqui? Essa aqui é do Call of Duty. Essa aqui é do Call of Duty? Nossa! Essa máscara é dele mesmo ou é customizada? É dele mesmo? Caramba! E tem, tipo, uma alça aqui. Colocar aqui do lado aqui, ó. Onde fica o controle. Show de bola. Tem um Playstation 2 branco também, rapaz. Aqui a banca é o melhor videogame do mundo, hein, mano. A banca, cê é maluco, velho. E esse Playstation 2 branco tá lindo, mano. Esse aqui é diferenciado num rolê, mano. Agora, ô tio. Tio é foda, né? Ah, cê faz parte do grupo de risco, é isso? Deixa eu te perguntar. Quanto que tá saindo esse Xbox aqui? Edição especial do Call of Duty, mano. Barato, dois contos, né? Dois mil reais? Eita peste, mano. Ele acende aqui, ó. Ah, acende as luzinhas aí. Ligou na tomada, acende a luzinha. O que que é isso aqui? Isso aqui é enfeite ou dá choque também? Não, é dele mesmo. É dele mesmo. Pô, mano, o negócio é diferenciado, hein, mano. Isso aqui, louco, ligar deve ser louco. O que que seria isso aqui? Seria o controle sem fio, é isso? Receptor mesmo. Você nem sabe. Eu acho que é o esquema pra ligar a... O rolê ali, né? É, os olhos. Nossa, mano, o bagulho é show de bola. Dois mil reais. Ah, dá pra tirar o controle, eu fiquei com medo de tirar. É o MW3, mano. O bagulho é louco, bonito. Mano, tá aí. Dois mil reais o valor dessa oportunidade aí, ó. Aqui na feira do rolo o bagulho tá estralando, pai. Rapaz, pega esse quebra-cabeça, mano. Isso aqui se você desmontar, mas nunca você monta. Olha o tanto de peça igual aqui, mano. Mano, que tenso você montar isso aqui, mano. Ele não é nada colorido e as cores também não ajudam, tá ligado? Agora tem uns outros quadros. Olha esse vaso aqui, ó. É um vaso meio que ganso, sei lá. Quanto que é um quadro desse aqui? O sogro. O sogro. Quanto que é um quadro desse aqui, pai? 40, 40, 20 pontos. 20 pontos só de raiva. Vou desligar o despertador aqui, ó. Show de bola, gente. E a banquinha tá nas oportunidades, ó. O que será que tem aqui dentro, ó? Não tem nada, mano. É, caralho. Dedo 64, Master, Play 1. Game Boy desse seu aqui tá saindo quanto, borracha? Tá quanto, Game Boy? 380. 380. Eita peste, mano. É um só, caralho. Não vou levar todos, não. Caralho, você tá cobrando teste mesmo? Eita borracha, mano. E esse Spy Hunter, será que esse jogo é bom? Spy Hunter de Nintendinho. É, caralho, ó. 80 reais só de raiva, mano. É, mano. Esse é o Brasil que eu quero, ó. E olha só aqui, ó. Castervana, Lorde das Sombras. Quem já jogou esse jogo? Esse jogo aqui é muito louco, mano. Quanto que é um Castervania desse? 50 conto? Ah, a oportunidade tá boa, mano. 50 conto, Castervania, Lorde das Sombras. E se você, e se você assistiu esse vídeo até o final, eu tô com uma fita mais cara e mais rara de Nintendinho na minha mão. Aqui, pai, ó. Na feira do rolo aqui, ó. No pelo e no pus. Quanto que você quer nessa fita aqui? Hoje, final de feira, dois, dois vão embora. Por dois mil. Dois mil reais. E olha só que jogo que é esse, ó. Eita, cuzão! Como que é o nome desse jogo? Kid Clow. Kid Clow. Dois mil reais um Kid Clow do Nintendinho na feira do rolo. É isso mesmo? Frete grátis e a porra toda? Frete grátis. Fala pra mim. Galera que tá assistindo. Dois mil reais. Tá caro? Tá com a label zoadinha. Só que pesquisa o preço aí no Price Chart e no Ebay. E comenta pra mim. O que vocês acham? Dois mil reais é um preço justo? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Para mais conteúdo caro, raro e de origem duvidosa que custa mais de dois mil reais, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!